O programa Trânsito Livre tem sorteio, oferecimento Jornal FM e Supermercado Caçula 2, a sua casa de compras na saída para Itaú-Sul. Música, alegria, Jornal FM, do jeito que o povo gosta. Música, alegria, Jornal FM. Agora, Conexão, um programa antenado com assuntos de interesse de nossa região. Cotidiano, dicas, informações, tecnologia, negócios, prestação de serviço e entrevistas com gente que faz a diferença. No ar, Conexão. Conexão. Agora, na Jornal FM, Conexão Jurídica, com o doutor Jefferson Coutinho. Ouça e fique por dentro dos seus direitos. Música, alegria, Jornal FM. Olá, ouvintes, ótima tarde pra você, muito obrigada pela sua companhia, você que acompanha a programação da nova Jornal FM, a partir de agora, começa o programa Conexão Jurídica. Estamos ao vivo pelo YouTube da Jornal FM. E é muito importante, ouvinte, a sua participação, tanto pelo YouTube, quanto pelo nosso WhatsApp, 35112040. Você pode fazer suas perguntas, você pode deixar aí o seu comentário. E no YouTube, não esqueça de deixar a sua like, dar aquele joinha e também compartilhar essa live. Hoje, estamos recebendo uma convidada muito especial. Na verdade, o Conexão Jurídica sempre tem recebido convidados aqui de altíssimo nível de conhecimento do meio jurídico. E é tão bom quando a gente aprende um pouco. E é esse o programa Conexão Jurídica. Essa é a finalidade do Conexão Jurídica. Quero cumprimentar com um bom dia, porque ele ainda não almoçou. É o doutor Jefferson Coutinho. Boa tarde. Pra mim, boa tarde. Pra você, bom dia, né? Pelo que eu tô sabendo, pra nós dois somos bom dia. Ah, então tá. É desse jeito. Porque nós não almoçamos ainda, ouvinte, então a gente sempre dá um bom dia. Bom dia, doutor Jefferson Coutinho. Ó, Sineir, mais uma vez, um grande prazer estar aqui na Rádio Ornaldo de Humas, juntamente com você e com o Carlos. E hoje recebendo uma convidada, pra mim, muito especial, que é uma amiga de longa data, né? Não só amiga dela, como dos pais, dos irmãos. Uma família que a gente tem, assim, um carinho muito grande. E só pra você ter uma ideia desse carinho, que ela tá de licença e maternidade e aceitou o convite de estar aqui conosco, né? Nesse programa. E qual que é a grande razão de ter convidado a Josi Militão, né? Que, antes de falar, né, Josi, você, é uma profissional que é escrivante de polícia. Bacharão de Direito e escrivante de polícia. Então, assim, nós vemos a questão da Maria da Penha como advogados e a vítima ou suposto agressor, da forma deles também, que são intimados na delegacia e depois a ação penal no fórum. Então, hoje, qual que é onde a gente queria chegar? Que é daquela pessoa que é escrivante de polícia e que recebe esse tipo de queixa e que tem que colher os depoimentos, tem que formular o inquérito e tal. Então, esse é o grande motivo, hoje, desse convite a Josi Militão, que é uma escrivante de polícia já com uma boa rodagem de experiência, né? E eu quero te agradecer demais, Josi, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. E passando a palavra para você, para os seus comentários iniciais. Eu queria agradecer também a oportunidade do doutor Jefferson e dizer que ele foi muito importante também na minha vida profissional. Não sei se o senhor se recorda, né? Minha primeira experiência jurídica, uma das primeiras, foi no escritório dele. E ele me falou uma coisa que eu levei para a vida, que é... O senhor lembra, doutor, o senhor falava assim, que não queria nenhum estagiário à toa lá. Que queria que sempre estivesse estudando, porque a gente tinha que estar sempre preparando para oferecer o melhor para o cliente. Então, isso eu levei para a vida. No sentido nem da questão do estudo em si, mas como uma motivação para eu sempre dar o melhor de mim, onde quiser que eu estivesse, né? Ou seja, eu não seguia a carreira jurídica como advogada, mas na delegacia, então eu procuro dar o melhor de mim, fazer o melhor sempre, todos os dias. E tem feito com maestria, Josi. Obrigada. Eu fico feliz, né? Realmente, você iniciou lá conosco e, para nós, é uma honra, sabe, Sinair, de tantas pessoas que conseguiram, assim, pediram que as portas foram abertas lá no nosso escritório, antigamente no Patrono e de 2013 para cá no Coutinho de Vacacia, e que essas pessoas galgam algo melhor e estão, assim, entregando para a sociedade um trabalho formidável. Então, eu fico muito satisfeito, porque quando eu iniciei, portas também foram abertas para mim, como eu já disse aqui em outras oportunidades. Então, eu fico muito feliz em saber, sabe, Josi, não sei. Mas vamos lá, o que te levou a fazer direito? Olha, o que me impulsionou a fazer direito, eu sempre fui, gostei muito da justiça. Justiça, da questão do respeito, da ética, e eu vi no direito uma possibilidade de estar aprofundando essa questão, para que eu me preparasse para praticar a justiça efetivamente. Eu fui incentivada pelo meu pai, o Paulão do Correntão. Um beijo, Paulão. Não acredito. Sou filha do Paulão do Correntão. Que pessoa maravilhosa, interrompi, porque o Paulão mora aqui. Gente, olha que mundo pequenininho, né? É, Paulão... Que referência linda. Paulão foi meu grande incentivador para sempre estar estudando, segundo ele, né, nós fomos criados, o estudo que ia nos proporcionar uma vida melhor. Sim. Então, ele me deu essa sugestão aí, me incentivou, e eu resolvi acatar a orientação do meu pai, e eu agradeço a ele por isso hoje. Que coisa linda, doutor Jefferson. Olha só, conexão é isso, tá? Aí eu também aproveito já para mandar um abraço carinhoso para você, Paulão. Olha só, dá honra a quem é digno de honra, hein, amigo? Você merece. Não, e o meu, além de mandar um grande abraço, eu chamei de pai dois, ele acha o máximo, né? Há também para o Leandro e para o Leonardo, que são os irmãos da Josi e para o esposo, o Tales, estão todos, né, da área do direito, os meninos são policiais, né, da segurança pública, e o Tales é advogado, né? Então, assim, a família toda, Josi, são colegas. Então, assim, eu fico muito feliz e muito tranquilo, né, por tê-los como amigos. Josi, me fala como que é a questão das dependências da polícia ultimamente, depois da criação da Maria da Penha. Tem sido procurado muito, hoje você está na delegacia de Goianira, é isso? É, atualmente eu estou lotada lá. A gente se depara, nós temos pouco efetivo, né, mas, assim, nós procuramos fazer o melhor atendimento possível dentro da lei e dentro, atendendo a demanda, né? A demanda, quero ressaltar que a demanda da violência doméstica é muito grande nas unidades policiais e dado aos outros, porque tem outros crimes também, então a gente procura fazer o melhor, assim, mais dentro do tempo célebre, né? Mas a gente procura sempre fazer o melhor, mas nem sempre temos uma sala adequada, né? A gente faz o melhor com o que a gente tem. Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta, antes de adentrar na lei, é uma pergunta de cunha até pessoal, de vivência da advocacia. A gente vê muitas mulheres também se aproveitando da lei Maria da Penha para atingir um companheiro, o esposo, o namorado, porque certa situação que ela queria não ficou do agrado. Como que os delegados ou delegadas que você trabalham têm pedido para vocês terem esse tipo de cuidado ou não? Toda queixa que chega tem que abrir e fazer abertura? Como que é feito? Nós somos orientados da seguinte forma. Como profissionais da justiça, né, da polícia civil, nós temos que ser imparciais, mas devemos atender todas as vítimas que chegam lá. Mas, como policiais, nós temos que investigar toda a situação. Não significa que a pessoa vai chegar lá, a vítima, e vai falar que foi agredida, ela pode estar mentindo, que a gente vai necessariamente acreditar. Tudo tem que ser provado. Como que é provado? Através de testemunhas, através de provas materiais, vídeos. Então, nós ouvimos as vítimas, as testemunhas, mas também ouvimos o suspeito, né, ele pode elencar testemunhas, para a gente trabalhar de forma imparcial e fazer a justiça, né, procurar descobrir a verdadeira realidade dos fatos. Entendo. Inclusive, tem muitos amigos que falam assim, Gérard, não tem jeito de fazer a Lei Zé da Penha, não? É, porque, infelizmente, é uma realidade, acontece muito, e minha orientação para os homens é o quê? E, enfim, tenham cuidado, porque, às vezes, uma mulher que não é com a índole, com a intenção de prejudicar, né, você tem que ter cuidado na forma de tratar, na forma que, às vezes, o desenrolar da intimidade dos dois pode desencadear uma situação dessa, e ele ser prejudicado. Exatamente. Se for da intenção da mulher, né? E qual que é a finalidade da Lei Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha, ela entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006, e ela pretende, o intuito dela é coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher. Certo. E o que é essa violência doméstica ou familiar contra a mulher? A violência doméstica é toda a ação ou omissão de uma pessoa que ofende a dignidade, a integridade física, psicológica, emocional dessa mulher. Então, quer dizer que ela não está só na questão da agressão física? Não, envolve muito mais. Ah, eu vou já estendendo, falando as formas de violência. Há cinco formas de violência contra a mulher. Violência física, que o nome já diz, né? Quando ofende a integridade física. Violência sexual, que é quando a mulher é obrigada a manter relação sexual ou qualquer outra relação de intimidade com o parceiro ou parceira contra a vontade dela. A violência moral, que é quando ofende, existe a prática do crime de calúnia, difamação e injúria. E a violência patrimonial, que é quando o agressor, ele retém, subtrai, total ou parcialmente, os objetos da vítima, os seus instrumentos de trabalho, documentos pessoais. Alguns deles também, como que eu vou dizer, eles retém até os recursos financeiros necessários para a subsistência da vítima. Isso configura violência patrimonial. E uma das mais importantes que eu acho, do meu ponto de vista, é a violência psicológica. Por quê? É uma violência que é muito subjetiva. E muitas das vezes ela ocorre de forma tácita e intrínseca. Por quê? A violência psicológica, ela causa um dano emocional muito grande na vítima, diminui a autoestima dela e altera o seu comportamento, influenciando nas decisões e ações e até nas crenças dela. E de que forma que isso acontece? É com as ameaças, o constrangimento, a humilhação, o isolamento e até a manipulação. E eu dou um exemplo disso. Por exemplo, quando há casos em que o marido ou companheiro, eles proíbem as mulheres, saem pra trabalhar e proíbem as mulheres de sair de casa, de ter contato com a sua família. É um exemplo clássico aí de violência psicológica. Não, você me surgiu uma dúvida, porque é o seguinte, você falou da questão patrimonial, da agressão ao patrimônio. Certo. Só que nós sabemos também que tem uma corrente última do estelionato sentimental. Uhum. Que é quando a pessoa se une à outra já querendo passar a perna na questão do patrimônio em si. Uhum. Principalmente com pessoas mais idosas, né? Então, como saber fazer essa distinção, se é a Maria da Penha, caso Maria da Penha, ou se é o caso do estelionato sentimental? Entendo. Não, nesse caso a gente tem que analisar. Porque muitas vezes realmente chega a pessoa, ah, eu quero, eles querem partilhar os bens dentro da delegacia. Então, nesses casos a gente orienta a pessoa a procurar a justiça comum pra que essa questão seja sanada. Entendi. Então, assim, mas no relatório aí já fica a cargo da autoridade policial. Isso, aí nós vamos extrair da vítima esses elementos para que a gente possa tipificar ou não a conduta do estelionato sentimental. Certo. Que também tem sido bem recorrente, né? Bem recorrente. Inclusive é um termo mais novo, né, Júlio? É. Não era um termo tão usado, né? Não, antigamente não havia, né? Era só estelionato mesmo. Dado, surgiu porque foram crescendo essas ocorrências e estabeleceu-se isso aí. Estelionato sentimental. Inclusive são por essas razões, né, e também principalmente por questão dos crimes cibernéticos, né, que se hoje cobra tanto uma alteração no Código Penal que é da década de 40, né? É, exatamente. É na medida que vão surgindo as demandas, aí que se vê a necessidade dos legisladores alterarem e complementarem as leis principais, né? É, como se diz, tem que atualizar que senão vai ficar se pernendo no tempo, né? Exatamente. Não, perfeito. Tem que acompanhar o processo, né? O progresso ou o retrocesso. O retrocesso, né? Qual que é a importância da Lei Maria da Penha na atual conjuntura? Olha, pra mim, ao meu ver, né, opinião pessoal como mulher, eu acredito que a Lei Maria da Penha representa um marco no direito penal brasileiro. Uma vez que, a partir do momento que normatizou e instituiu o que era tido como crime, o que é tido como crime para as mulheres, fez com que as mulheres se questionassem do que que estava acontecendo dentro de casa. Se era certo ou se era errado. E, a partir daí, a partir da lei, começasse a recorrer à justiça. Porque, até então, até 2006, o que ela vivia no ambiente doméstico e familiar era normal. Então, pra ela era normal. Até porque é uma questão cultural, né, doutor? Então, a partir de 2006, começou-se, através da lei, a pessoa ficou refletindo. As mulheres refletiram sobre isso e viram, opa, isso tá errado. Eu acho, assim, que o limite foi o quê? As mulheres começaram a refletir, a pensar o que que ultrapassou o limite do respeito, da dignidade, que interferiu na liberdade de ir e vir, que são direitos fundamentais previstos no artigo 5º, capítulo da Constituição Federal. Então, a base da lei é o artigo 5º, né, da lei que ampara tudo da Constituição Federal. Inclusive, que começa o artigo 5º falando que todos são iguais perante a lei. Exatamente. Aliás, eu amo o artigo 5º da Constituição Federal, oriento todas as mulheres a lerem, porque elas vão ser encantadas, ficarem encantadas com isso. E é um artigo que eu procuro colocar em prática todos os dias na minha vida. Inclusive, Josi, eu falo, sabe, Bolsonaro e Carlos, eu dou uma dica pro concurseiro. Todos os concurseiros que vêm conversar comigo, falam assim, já achei qual a ramificação do direito que você acha mais importante. Falei, olha, o primeiro, direito constitucional. Exatamente. Vai estudar a Constituição Federal primeiro, pra depois você estudar qualquer outra matéria ligada ao direito. Que ali tá todos os direitos fundamentais do cidadão, né, bem expresso. É da linha, parte de tudo, né, eu acho que seria o tronco, né, a base do direito. Não é à toa que por nós é chamado de carta magna, né. Exatamente. E aí vão surgindo as ramificações de cada esfera. É penal, cível, né. É muito importante. O direito constitucional é muito bonito, né. É. É a pessoa que... Ali tá todos os princípios, né. É. Todo norte, né, tudo que norteia o direito começa ali, né, ramificando. Que bom. Quem pode ser vítima dos crimes de violência doméstica? Todas as mulheres podem ser vítimas do crime de violência doméstica. Independente de raça, cor, nível de escolaridade, renda. Uma coisa importante também é a questão da orientação sexual. Então, independente da... A mulher pode ser hétero, homo e até as mulheres transexuais são vítimas de maria da penha. Independente de religião, idade. Então, a lei ampara todas essas mulheres. Certo. Aí vai uma grande pergunta do lado masculino. Eu tenho clientes, apareceu vários, que a mulher avançou nele, rasgou ele todo, quebrou o carro dele. E ele ficou quieto, ele não teve reação. Exatamente por não querer entrar. Cabe Maria da Penha pra esse homem que foi agredido? Doutor Jefferson Coutinho e Josi Militão. Nós estamos ao vivo pelo YouTube da Jornal FM. Temos muitas participações chegando por aqui. Muitos ouvintes assistindo. Lembrando que no YouTube, doutora... Permita-me chamar de doutora, porque você é uma doutora, sim, na lei. No YouTube, às vezes as pessoas não se manifestam, porque mostram o nome. Mas o ouvinte que queira participar pelo WhatsApp 35112040, se quiser fazer alguma pergunta e não quiser se identificar, pode fazer a pergunta. Nós vamos respeitar a sua identidade. Agora, por que que eu interrompi? Porque eu quero que a senhora... Desculpa chamar de senhora, mas me desculpe mesmo chamar de senhora, muito jovem. Quero que você responda depois do nosso intervalo comercial, porque tem muitos homens, doutor Jefferson, querendo saber também sobre essa questão. Mas eu perguntei por isso. Então voltamos em um minuto, ouvintes, não saiam daí. Conexão Jurídica, volta em um minutinho, tá? Conexão, um programa antenado com você. Jornal FM, meio-dia e vinte. Jornal FM, do jeito que o povo gosta. Jornal FM. ABC Móveis, a sua alegria é o que a gente quer pra você. Grandes ofertas nos móveis e eletrodomésticos. A entrega é a mais rápida da cidade e grátis. Você pode pagar suas compras com Pix, cartão, depósito e crediário próprio. Se está com débitos atrasados, a ABC Móveis se negocia pra você e facilita as prestações. ABC Móveis, sua Goiás, número oitocentos e trinta e oito centro. Pone Uar, trinta e cinco, onze, vinte e seis, vinte e seis. A região de Inhumas e Goianira conta com a mais completa loja de baterias para o seu veículo. Bater Alto Baterias. Temos as melhores marcas e menores preços da região. Ligue ou vá até uma de nossas lojas e faça seu orçamento. A Bater Alto não perde negócio. Entrega em instalação grátis. Baterias em até dez vezes sem juros nos cartões de crédito. Em Inhumas, meia dois, nove, nove, três, oito, oito, sete, dois, cinco, meia. Abaixo do Colégio Ari Valadão. Goianira, meia dois, nove, nove, dois, três, nove, dezenove, quatro, nove. Na GO, zero, setenta. O que você gosta, toca aqui, Jornal FM. Ah, Roberto, eu tô precisando abaixar o meu custo com esses negócios de banco, cara. Ué, você não sabe que no Cicred a conta fecha? Ah, vá. Como assim? Então, lá na minha cooperativa eu tenho PIX isento, boleto baratinho, juros adequados e a taxa da maquininha ficou top. Tem tudo o que você precisa. Sério? Eu vou lá agora mesmo. No Cicred, o empresário tem tudo o que precisa para economizar. Se você tem alterações relacionadas aos hormônios como menopausa, diabetes, colesterol, osteoporose, obesidade e doenças da tiroide, procure um médico endocrinologista. Ele vai diagnosticar e oferecer tratamento adequado para o seu problema. A doutora Simone Ribeiro Miranda, médica endocrinologista CRM dez quatrocentos e quarenta, atende às sextas-feiras na Santé Centro Clínico, com a Pedro Pio oitocentos e setenta Centro. Sua saúde é o seu maior patrimônio. Jornal. Prêmios o tempo todo. Prêmio. Jornal. Peças e serviços você já conhece. Autocenter Góxica, serve-se um tratamento que seu carro merece. Autocenter Góxica, serve-se, qualidade total, equipe profissional. É por tudo isso que você não esquece, o melhor para o seu carro. Autocenter Góxica, serve-se. Toda qualidade em peças e serviços, quinte ou vinte e quatro horas e muito mais. Avenida Bernardo Sayão, Vila Santa Terezinha e Umas. Telefone trinta e cinco quatorze dezessete noventa e quatro. Autocenter Góxica, serve-se, qualidade acima de tudo. A Personal Uniformes está com outlet em várias peças da loja. Descontos imperdíveis. Camisa polo manga longa, manga curta, baby looks, calça jeans masculina e feminina, legging e montaria, coturnos, moletons e muito mais. Visite nossa loja na rua Cesário Silva em frente ao Posto Brasil. Ofertas válidas enquanto durarem o estoque. Outlet Personal Uniformes. Sempre atendendo você com qualidade. Jornal FM. Jornal FM. Já, já, mais músicas. Você faz aniversário nesta quinzena e tá no arrocho? Participe da promoção aniversariante da quinzena. Você liga trinta e cinco onze vinte e quarenta e faz o seu cadastro. De quinze em quinze dias, numa quinta-feira, tem o sorteio no Estação Jornal. Se for o sorteado, você vai ganhar um bolo de aniversário de dois quilos. É aquele bolo de aniversário que você gosta. E é de dois quilos. Dá pra família toda aproveitar. Oferecimento. Bombone e doceria. Avenida Pedro Alves Teixeira, na entrada do Vale das Goiabeiras. Promoção aniversariante da quinzena. É mais uma da sua. Jornal FM. Jornal FM. No ar. Conexão. Conexão. Conexão Jurídica. Apresentação, doutor Jefferson Coutinho. Agora, meio-dia e vinte e quatro. Estamos ao vivo no YouTube da Jornal FM. Recebendo no estúdio a advogada. Na verdade, é mais do que uma advogada. Ela é escrivã. É a doutora Josi Militão. Com o tema Lei Maria da Penha. E no último bloco, nós fechamos com uma pergunta. Antes de devolver aqui a fala ao doutor Jefferson, quero mandar um abraço para o nosso ouvinte. O amado lá do Caldo de Cana, parabenizando a todos pelo excelente programa. Obrigada, meu amigo. A Zilda Oliveira também, parabenizando ao doutor Jefferson e chamando de prima a Josi. Essa aqui, Josi, a Zilda Oliveira de Castro. Obrigada. Um abraço, Zilda. Está acompanhando. No YouTube da Jornal FM, temos várias participações também. Doutor Jefferson, antes de refazer a pergunta, o senhor pode mencionar o pessoal do YouTube, por favor? Agora, só que antes, um grande abraço ao amado e à Zilda. Amado, logo eu estou de volta, hein? Ele sabe o que é, ele sabe o que se trata. Eu ia perguntar o que é. É futebol mesmo. Olha, aqui, a Michelle Xavier, irmão no coração. O Tales, o maridão da Josi, que palminhas. A Monize, Josi, parabéns pelas orientações. Poliana Oliveira, doutora. A Lei Maria da Penha é um marco histórico. O objetivo é realmente assegurar a mulher em qualquer circunstância. Até porque, na maioria dos casos, o homem nunca fez nada. Poliana. A Mônica Martins. O homem nunca fez nada, entre aspas, né, doutor? A Mônica Martins. Parabéns, Josi, Militão e doutor Jefferson, por esclarecer sobre um assunto muito importante para toda a comunidade. Na minha opinião, nossa cidade precisa de uma unidade da Delegacia da Mulher. Concordo contigo. Concordo contigo. Poliana Oliveira, parabéns pela entrevista rica de conhecimento, Josi e doutor Jefferson. Aí sim, Poliana, obrigado. Thales, parabéns, meu bem, pela entrevista. Tá demais, hein? Obrigada, meu amor. Muitas participações, né, Osnair? Isso mesmo. E você, ouvinte, que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se quiser fazer no YouTube da Jornal FM, fique à vontade. Nós vamos preservar a sua identidade. Então, doutor Jefferson, vamos devolver novamente aquela pergunta? Qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez? Não, minha pergunta é que eu acredito que todos os homens que estejam ouvindo esse programa queiram fazer, né? Sim. Porque a mulher, como diz a própria doutora Poliana, ela está muito protegida perante a lei. E o homem, como fica? Infelizmente, o homem, nessa situação, ele está meio que desamparado, porque não existe uma lei específica para proteger o homem. E, infelizmente, existem mulheres que utilizam a lei Maria da Penha para prejudicar seus maridos, companheiros, com o intuito de usar o inquérito policial como base jurídica lá na frente para a questão de separação, divisão patrimonial. Então, esse é o objetivo, né? Essas mulheres usam, até inventam histórias, inventam que houve um conflito, inventam uma agressão, infelizmente tem, simulam, né? Aí cabe a autoridade policial investigar e apurar os fatos para fazer a justiça realmente. Lembrando que nós, da Polícia Civil, a nossa função não é, enquanto no atendimento, no caso de violência doméstica, não é prejudicar o homem de maneira tácita. Nós temos que investigar. Nós investigamos e apuramos. Só depois que a gente levar todos esses elementos para o delegado de polícia, ele vai relatar, indiciando ou não, com base nas provas produzidas nos autos. Ok. Doutor Jefferson, o senhor já recebeu, assim, algum caso de violência contra a mulher e depois provou o contrário? Já teve essa situação? Várias vezes. Sério? E eu vou falar uma coisa para você que eu lembrei aqui agora. Sim. A mulher que manda lá em casa, ela é noveleira. Ah, não é isso. E eu vou indo embalo de vez em quando, ou quase sempre, sabe? E teve uma novela da Globo, umas duas ou três novelas atrás, das oito, que eu lembro de uma cena da mulher se bater no móvel. Ah, sim. Simulando. Simular, né? Que teve uma agressão. Sim. E, de fato, foi feita a Maria da Penha. Então, assim, isso acontece muito com o riqueiro, tá? Ah, simulação. Então, assim, mas isso é uma questão, eu vejo, uma questão educacional. Foi uma lei magnífica, tá? É feito para proteger, porque realmente tem todas essas cinco questões que você levantou, Jô, a gente vê corriqueiramento no escritório, tá? Já advogando pelas mulheres, a gente vê que realmente acontece. Só que, infelizmente, por uma questão de, até mesmo de pouca educação, que eu falo do brasileiro, infelizmente, eles se utilizam de uma lei que foi muito bem elaborada, né? De proteção, para alcançar algo lá na frente. Exatamente. Inventar uma situação. Então, por isso que eu te fiz uma pergunta inicialmente, de como que vocês são orientados pelas autoridades policiais com quem vocês trabalham, para reter esse tipo de medida com onde a pessoa queira utilizar. Porque é um absurdo, né? Vocês estão lá para atender a população de fatos que realmente aconteceram, de fatos que realmente tem que ser apurado e investigado. E uma pessoa vai e utiliza de uma lei brilhante, como foi essa, para tentar algo que não condiz com a verdade. Então, assim, realmente é um repulso muito grande. E conversando já, conversando não, eu já vi por duas vezes, né? Como ficou comprovado, de promotores aqui da cidade de Inhumas representar criminalmente contra essas pessoas, depois que ficou comprovado que era uma farsa. Eu já tive dois casos desses, né? Que acabou as mulheres depois respondendo a uma ação penal. Então, o que que acontece? Infelizmente, a maioria dessas vítimas, a maioria, não vou pôr maioria não, mas grande parte dessas vítimas, elas chegam na delegacia orientadas pelos próprios advogados. Ah, faço um advogado pedir para eu vir aqui. Então, infelizmente, há esses advogados que orientam erroneamente e faltando até com a ética, essas clientes, mas nem sempre. Às vezes, elas vão por conta própria mesmo. E elas relatam e digo, ressalto, os relatos são bem convincentes. Então, o que que a orientação da autoridade policial do delegado perante esse atendimento é que a gente esclareça as vítimas, a quem está relatando, que dá responsabilidade delas sobre tudo que foi dito. Uma vez que, se for comprovado lá na frente, no final da investigação, que ela mentiu e que ela inventou, mentiu, inventou e atribuiu ao companheiro um crime que ele não cometeu, ela pode ser indiciado pelo crime de falsa... Ai, esqueci o termo certo. Faltou agora. Ela atribuiu um crime que a pessoa não... Na verdade, ela movimentou a máquina, tanto policial e depois jurídica, para atingir o fim. Exatamente. E o doutor Gerson lembrou muito bem, igual eu falei, a demanda é muito grande de atendimento da lei da violência doméstica. Então, às vezes, casos realmente graves, que envolvem estupro, violência sexual e até a gente vê que a vítima tem a questão emocional, psicológica, ficam... A gente não dá conta de atender todo mundo, porque existem esses casos que acabam que... Como que eu vou dizer? Ingestam o nosso trabalho. Que a gente perde tempo, que tudo é feito com o mesmo protocolo, com a mesma forma. Então, até que se prove o contrário, nós estamos atendendo vítimas de verdade. Então, às vezes, a gente perde um tempão com crimes que não aconteceram e as outras vítimas verdadeiras ficam prejudicadas. E muito, né, Júlio? Porque nós sabemos que, por exemplo, em Umas, até... Não sei se foi a participação da Mônica, salvo engano, que disse que necessitava de uma delegacia especializada aqui. Sim, exatamente. Então, assim, eu vou até além, Mônica, não só para Maria da Penha. Em Umas, já precisava de dois delegados. Chegou a ter, mas por questões de falta de delegados, teve que, hoje, ficar só o Dr. Miguel, que, em conversas reservadas que a gente tem, a gente sabe que faz de tudo para que a máquina possa andar. Mas não é fácil. Porque é uma cidade, acredito eu, chegando a 70 mil habitantes, né? Que, há muito tempo, já merecia mais uma autoridade policial para ajudar a dividir a tarefa, que não é brincadeira, né? A demanda é muito grande, né, Júlio? É. O que é que acontece? Em Umas faz parte da região metropolitana de Goiânia. Então, muita gente, eles vão para Goiânia e voltam. Então, há também as pessoas que, por conta disso, cresceu muito a população de Umas, então, aumentaram a incidência de crimes. Agora, voltando à questão da delegacia da mulher, um ponto importante é que ela já existe no papel. Ela já existe. Então, é possível que o mais difícil é ter ela, né? Já existe um projeto da delegacia da mulher. Então, talvez, na frente, nós consigamos, né? Se houver um envolvimento aí dos responsáveis, né? Para que ele traga essa delegacia para Umas. É muito importante mesmo. Lembrando também, doutor Jefferson sabe, Umas, a delegacia de Umas não responde só por Umas. Nós respondemos também por Damolândia, Itaú Sul, Ordália e Nova Veneza. Inclusive, Júlio, quando eu fiquei sabendo de Nova Veneza, porque Nova Veneza faz parte juridicamente, ele é um distrito do Fórum de Nerópolis. Então, eu acho um absurdo. Gente, mas por que não interligou, né? Porque Nova Veneza era uma cidade muito pequena, tranquila. Mas depois que foi a São Salvador para Alimentos, né? Em que há superfrango, Nova Veneza deu um boom. Inclusive, de crescimento habitacional, né? E quando tem crescimento habitacional, surge reinterada as situações criminais, né? Exatamente. Então, assim, eu acho um absurdo passar isso aqui para Inhumas, para o doutor Miguel, que é o que ocasionou ainda mais trabalho. Mais trabalho. Para vocês. É, para o doutor Miguel, né? Enquanto autoridade policial e para nós, servidores subordinados. Eles são os nossos escrivantes e os agentes. Porque a equipe é pequena, é uma equipe só para atender a demanda de todas essas cidades. E, ressalto, Nova Veneza tem muita criminalidade. Nova Veneza está bastante, cresceu bastante a criminalidade lá e o atendimento é muito grande. É, não é brincadeira, né? E a gente tem acompanhado e vê que foi bom demais a vinda desses novos, tantos policiais, né? Tantos agentes, tantos escrivães, né? Que a gente recebeu. Inclusive, esses dias tivemos a Giovana, que acabou de chegar. Foi também colega nosso, trabalhou comigo. E a gente esclareceu isso bem. Que a questão do governador ter organizado esse concurso, no qual trouxe para algumas, uma equipe agora um pouco maior, né? Ainda bem. Mas ainda falta autoridade policial, falta mais investimentos, inclusive, de infraestrutura, né? Exatamente. Eu cobro muito, porque eu gosto muito da Polícia Civil, né? Da Polícia Militar. Eu vejo que sem eles não tem a ordem, né? Exatamente. E a investigação, que é o mais importante. Não, e voltando a essa questão, eu friso que nós, policiais civis, né? Nossa equipe é pequena, mas a gente faz o melhor possível, procura fazer o melhor possível, atender da melhor forma e, infelizmente, nós conseguimos, né? Sim. Às vezes, fazer tudo porque não tem efetivo mesmo. Não depende da gente. Não é brincadeira, né? Mas, voltando à Maria da Penha, como que se procede o atendimento da unidade policial? Então, a vítima entendendo-se, a mulher entendendo-se vítima, né? Do crime de violência doméstica, ela deve. Primeiro, ela tem que tomar a decisão. Isso é muito importante. Decidir por procurar a justiça. Então, de que maneira? Primeiro, ela tem que se deslocar imediatamente a uma delegacia de polícia. Lá, ela tem o direito de ser atendido por uma profissional capacitada, preferencialmente do sexo feminino. Por quê? Porque a mulher, por sua natureza, ela tem mais uma condição emocional, psicológica, de estar acolhendo essa mulher, a vítima, e ela deve ser tratada de forma humanizada. Além disso, a sua... Nós temos o dever, enquanto policiais, de zelar pela integridade da vítima ali, naquele ambiente da delegacia, integridade física, emocional, evitando o contato direto desta com o suposto autor, né? A gente fala, ou o agressor, e as pessoas ligadas a ele. Certo? Aí, voltando, ela chega na delegacia, ela vai registrar uma ocorrência, antigamente era BO, né? Que a gente falava, mas hoje é registro de atendimento integrado, onde ela vai relatar os fatos de forma minuciosa, trazendo para a autoridade policial, para a delegacia, a maior quantidade de elementos possíveis. Vou te dar um exemplo. Então, quanto mais informações a mulher trouxer durante o primeiro atendimento, para que a gente já coloque, registre tudo na ocorrência, melhor e mais rápido o enquete será concluído. Exemplo. Então, ela tem que trazer documentos que comprovam a sua identidade, os dados do agressor, principalmente com telefone e endereço, indicar o nome, endereço das testemunhas, telefone também. Hoje em dia, o WhatsApp está facilitando muito. Então, no mínimo, no mínimo, é o WhatsApp. Mas, e outra coisa, se for um caso que necessite de provas materiais, a vítima que tenha sido agredida, ela chega na delegacia, a gente entrega para ela um formulário de relatório médico, ela vai, aqui em uma nós temos a UPA, né? Então, a UPA faz esse atendimento médico e preenchido esse relatório, ela entrega para a gente novamente. Em casos mais graves, lesão grave, crime de violência sexual, na delegacia, nós expedimos a requisição de exame e essa vítima vai no ML para que seja feito o exame de corpo de delito. Além disso, faz parte do primeiro atendimento da vítima de violência doméstica a questão do requerimento por parte dessa das medidas protetivas de urgência, que são medidas emergenciais. Doutora, sobre medidas protetivas, vamos falar no próximo bloco, por favor? Ouvintes, você está acompanhando o programa Conexão Jurídica, recebendo a doutora Josi Militão, doutor Jefferson Coutinho, aqui entrevistando, falando sobre Lei Maria da Penha. Tem pergunta de ouvinte também chegando. Daqui a pouquinho nós voltamos para dar continuidade a esse assunto. Conexão, um programa antenado com você. Meio dia e quarenta e um, boa tarde. Jornal FM Mais que um centro automotivo, a Ambelcar tem a maior variedade de pneus novos e remolde e os melhores preços. Mão de obra especializada em mecânica em geral, suspensão, freios, peças, troca de óleo de motor, de câmbio automático, alinhamento e balanceamento. Ambelcar Centro Automotivo, um novo conceito de centro automotivo em Inhumas. Avenida Antônio Moreira, abaixo do pelotão da PM. WhatsApp nove oito meia três um zero dois trinta e um. Você que vai construir ou reformar sua casa na hora de comprar ou trocar calhas, procure quem oferece o menor preço com produtos de primeira linha. Arte Calhas e Ferragista, a solução para o seu telhado. Profissionais qualificados e serviços com garantia. A Arte Calhas fabrica todos os modelos de calhas até oito metros sem emendas. Atendimento em Inhumas e região. Arte Calhas, Praça Três Poderes, em frente à rodoviária. Nove noventa e três zero nove noventa e oito trinta e três. Noventa e seis ponto cinco, Jornal. Eu vou atrás de quem me dá mais qualidade. Eu vou atrás de quem me dá mais garantia. O supermercado caçula é meu parceiro na economia. O menor preço atendimento nota dez. Já conquistou a preferência popular. É do supermercado caçula que todo mundo gosta de comprar. Açúcar, hortifú, de tudo o que você procurar. Supermercado caçula. Se liga, que tem promoção na Móveis Estrela. Bicicleta Houston Foxxer, aro vinte e seis. Só treze vezes. De sessenta e cinco e noventa no carnê. Lavadora colormark dez quilos. Só treze vezes. De quarenta e oito e noventa no carnê. Smart TV Samsung. Trinta e duas polegadas. Só treze vezes. De cento e vinte e oito e noventa no carnê. E aproveita que tem oferta sem juros. Guarda-roupa de um realço e oito portas. Só doze vezes. De noventa e nove e noventa. Estofado calvo em retrato reclinável. Só doze vezes. De duzentos e cinquenta e sete e noventa. Móveis Estrela. Cobre qualquer oferta do Brasil. Aqui, Jornal FM. Jornal FM. Do jeito que o povo gosta. Precisando comprar? Vender ou trocar seu veículo? Venha para o Mercadão dos Carros. As melhores taxas, os menores preços e o melhor atendimento é no Mercadão dos Carros. Financiamentos, consórcios, seguros ou troca com troco no Mercadão dos Carros é facilitado, rápido e seguro. Mercadão dos Carros. Sua casa de bons negócios em Inhumas. Avenida Bernardo Sayão, número dois mil trezentos e noventa e cinco. Vila Santa Terezinha. Fone nove oito quatro meia oito nove nove oito três. Atenção. Alerta de menor preço. A loja do Atacadão São Paulo em Inhumas vai fechar. E a loja inteira está com descontos de quarenta por cento. É isso mesmo. A loja vai fechar. Todas as utilidades domésticas, presentes, brinquedos e decorações com quarenta por cento de desconto. A promoção vai do dia quatro de abril até cinco de maio. Ou enquanto durarem os estoques. Corra pro Atacadão São Paulo. Sucesso e alegria, todo dia. Jornal. I.V.M. No ar. Conexão. Conexão. Conexão Jurídica. Apresentação, doutor Jefferson Coutinho. Agora meio-dia e quarenta e cinco. Estamos ao vivo no YouTube da Jornal FM. Você que nos acompanha, muito obrigada. Nosso WhatsApp trinta e cinco onze vinte e quarenta. Temos muitas perguntas, mas algumas perguntas não vão ser respondidas nesse momento, porque faz parte de outro tema. Hoje o tema é Lei Maria da Penha. Estamos ao vivo aqui com a escrivã Josi Militão sendo entrevistada pelo doutor Jefferson Coutinho, que vai ler agora ali as participações no YouTube, doutor Jefferson. Tá chegando, gente, ali ainda. Pois é, a Mônica Martins, ela vem e faz parte de um grupo filantrópico, fazemos visitas e observamos que existe muita violência psicológica, ofensas, difamação e calúnia sobre as mulheres. Prima Josi, precisamos lutar. Tá vendo? Juliana Pacheco, parabéns Josi pela participação. Josi é um excelente profissional, orgulho de ter trabalhado com você. Que bom. Não, obrigada Jun, obrigada Mônica. Aniele Salles, obrigado por nos transmitir essas orientações Josi. Rafael Gomes, aplausos. Obrigada, obrigada gente. Obrigado pessoal pela participação. Nós paramos Josi na questão da medida protetiva. Aí eu quero estender para vocês já responder tudo junto. É, inclusive, desculpa, inclusive tem uma participação aqui sobre a medida protetiva perguntando se ela tem data de validade, viu? Não esquece de responder isso também. Então, vamos falar assim, de como pedir e o descumprimento por parte da outra parte, né? E a validade? Então, a medida protetiva visa, como eu disse anteriormente, a uma medida de emergência. Então, as principais medidas, elas imputam obrigações ao agressor. O que é que a vítima pode pedir? Suspensão ou restrição ao porte de arma, afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com ofendida, seus familiares e testemunhas. Nela, o juiz pode fixar o juiz pode fixar o limite de distanciamento entre eles, entre o agressor e a vítima, seus familiares e testemunhas, prestação de alimentos provisionais ou provisórios e também o juiz ainda pode determinar ao agressor que ele participe de programas de reintegração social. Aí, o que é que acontece? Solicitadamente requeridas as medidas protetivas, a autoridade policial tem um prazo de 24 horas para enviar essas medidas ao Poder Judiciário e o juiz tem igual prazo para deferir ou não. Lembrando que é necessário que as partes sejam citadas e tenham essa comprovação nos autos. Hoje é tudo virtual, né? Pelo Projude, né? Em caso de descumprimento, a vítima deve retornar à delegacia e fazer um novo registro. Diante desse novo registro, a autoridade policial, ela vai instaurar um novo inquérito e poderá e deverá representar pela prisão preventiva do agressor. Agora, a questão da validade. Quem estipula a validade, a questão da validade é o juiz. Geralmente, pode ser seis meses ou dependendo do que o juiz entender cabir. Nas últimas decisões que eu tenho tido lá no escritório, são seis meses, 180 dias. Seis meses. Aí, suponhamos que, passou esses seis meses, o agressor continue na prática da violência. Então, ela pode solicitar. Vencido o prazo, ela pode solicitar novamente. Você acredita que os juízes estão pedindo, perguntando, a vítima se quer renovação de prazo? Se necessita? É mesmo? Eu tenho dois casos em Goiânia que aconteceu dessa forma. Requereram, porque como eu estou, como o assistente de acusação, acompanhando a vítima, e estou em ingresso no processo, ele me pergunta se precisa renovar. E, de fato, já renovamos por duas vezes. Maravilha, hein? Doutora, com relação a alguns feminicídios, o ouvinte pergunta assim, será se alguns feminicídios que acontecem não são revolta dos homens por falsas agressões, doutora? O que você acha? Eu acho que os fins não justificam os meses. Não, o fato da pessoa ter inventado, simulado uma situação, ou seja, narrado fatos inverídicos, não dá o direito da outra parte da contrapartida, porque ele está fazendo justiça contra as próprias mãos. Então, se ele foi vítima, se a pessoa denunciou um crime, relatou um crime que não aconteceu, cabe a ele registrar, caso ele entenda, registrar a outra corrente por calúnia. Se defender. É, se defender. Juntar provas. Juntar provas e usar a lei, usar os meios legais para fazer essa defesa, não fazer justiça com as próprias mãos, entendeu? E que, por outro lado, passa a ser um criminoso também. Passa a ser um criminoso. Então, não acho plausível essa pontuação do ouvinte, não. Entendi. Nem coerente. Obrigada, doutora. De nada. Josi. O que fazer no caso de que o homem, descumprindo, tenha a prisão preventiva decretada? Então, como eu disse, fazer primeiro, registrar a ocorrência novamente. Aí, nós, da Polícia Civil, né, enquanto formalizadores lá do inquérito, atendendo a determinação da autoridade policial, nós vamos informar ao juiz, no primeiro processo que pediu as medidas, que as medidas foram descumpridas. Porque, só assim, o juiz vai ter ciência. Aí, o juiz vai decretar, né, ele pode decretar a prisão preventiva, a pedido do delegado. Mas aí que tá. E se ela não elaborou aquilo ali como vingança? Hum, aí chama o doutor Jefferson. Tem que ter um advogado. Tem que ter um advogado pra provar isso aí. A minha pergunta, senão, ela não foi por nada, não. É porque em vários casos já aconteceu. Sim. A mulher aproveita que já tem uma medida protetiva. Sim. E depois organiza uma situação. E aí. Você entendeu? Pra poder... Perfeitamente. Prender. Porque já sabe que vai dar uma prisão preventiva, que é um fato muito grave, né? Porque você tá cessando a liberdade de uma pessoa. Isso. Doutor Jefferson, faça um comentário aí sobre a Poliana Oliveira. Ela fez um comentário também, por favor, pra gente fechar esse assunto. Doutora Poliana, ela coloca o seguinte, inclusive um beijão pra ti, Poli. Existem meios de defesa. Não é justificável o feminicídio. É o que a Josi, né, deixou... Correto. Para o ouvinte que participou. Então, que coisa boa. Então, tem os meios de defesa. Exatamente. Que maravilha. Doutor Jefferson Coutinho, nós estamos finalizando. Olha, passa rápido demais. Esse programa... É maravilhoso. É maravilhoso, né? A gente tinha tantas outras perguntas, Josi. Sinal que as portas ficam abertas pra você voltar aqui conosco. Estou disposto. Eu falei no início da honra em te receber aqui. Mesmo com licença de maternidade, né? Foi mãe novamente há pouco tempo. E aceitou o nosso convite de estar aqui conosco. Então, te agradecer por tudo. Que Deus continue te iluminando na sua carreira, na sua vida familiar. Um abraço pro Tales, pros meninos, pro seu pai e pros irmãos. E passando a palavra pra você, pras últimas considerações. Bom, eu que agradeço. E me sinto muito honrada pelo convite. Estou à disposição. E é uma honra pra mim, né, como diz, estar aqui. Passando um pouquinho da minha experiência profissional. Lá se vão 20 anos, né, que eu estou como policial civil. Eu sou da turma de 2004. Também posse em 2005. Então, de lá pra cá, muita coisa evoluiu. E eu acho importante estar levando isso pra população. Queria agradecer minha família. Minha mãe, dona Buki, que ficou lá dando um apoio pra mim com as meninas. Meus irmãos, que são minha fonte de inspiração. Os dois. Leonardo, o segundo sargento do BOP Brasil. O Leandro é o gerente de monitoramento da Polícia Penal do Estado de Goiás. Então, eles são minha referência de disciplina, de firmeza e de dedicação ao trabalho da segurança pública. Agradecer os ouvintes. A minha família, que comentou aí. Meus amigos. A Juliana, uma colega muito querida de Goianira, que fazia parte da minha equipe em Goianira. Então, muito obrigada. Poliana Oliveira também. Muito obrigada. Obrigada a todos. Laura, posso falar uma coisa pra você? Pra que não tenha Maria da Penha dentro dessa casa, não esquece de agradecer o Tales. Oh, meu amor. Obrigada. Ele, ele, o Tales, ele é o meu sustento. Ele é a minha base também. Ele me dá força em tudo. E ele me faz querer fazer sempre o melhor também. Ele é uma pessoa que me edifica muito. Meu amor, te amo. Ele é um excelente advogado, um excelente pai. Muito obrigada. Pronto, chega. Chega, já bajulou demais. Já não vai ter Maria da Penha lá. Não, tá tudo certo. Josi, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, tá? Vai curtir aí o seu bebê. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Doutor Jefferson Coutinho, boa tarde também pra você. Até na próxima semana. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Você ouviu Conexão Jurídica com o doutor Jefferson Coutinho. Você ouviu Conexão, um programa jornalístico que dá visibilidade à nossa região. Jornal FM, meio-dia e cinquenta e cinco.